Boa hora moçada, sabadão, dia de colocar a máquina na rua Quem disse que carro verde não bebe aditivado, hein? Só no aditivado O carro verde merece ser bem tratado Aqui no nosso mal black car é assim Aditivado na criança Bora pro vídeo Eita moçadeus, tá vendo aqui? Lembra que eu havia feito a troca das coifas? Do semi-eixo? Pois é, o serviço não prestou Tô aqui em casa No final de semana passado dei uma lavada boa embaixo do carro Pra ver se realmente tinha resolvido o problema E aí é o resultado Tá pior do que o que estava antes de fazer o serviço Acho que o cara não tinha a ferramenta correta pra apertar a abraçadeira Aquela abraçadeira tipo padrão original, né? Que vem nas coifas O cara não tinha a ferramenta correta e fez essa cagada aí Então eu vou aqui Levar lá pro nosso amigo Rogério Comprar uns abraçadeiras daquela tipo rosca sem fim E vou ter que refazer o serviço Beleza? Vamos lá Pronto Cheguei aqui no nosso colega O Rogério Nosso mecânico oficial Aqui as abraçadeiras Roscas sem fim Aqui sim, aqui a gente vai conseguir dar um aperto Se o cara lá tivesse me falado que ele não tinha a ferramenta correta Eu teria que comprar logo esse tipo de abraçadeira Como não falou, fez o serviço Uma cagada, né? Agora eu vou ter que refazer aqui É o jeito, mas agora vai ficar bom Esse bicho, rapaz Eita, o mecânico tá até curtindo com a minha cara Porque eu fui na concorrência e o serviço não prestou Eu voltei aqui pra ele Dá aí, sabe o que aí? É, né? Gravando tudo Pra voltar no YouTube Fora e sim tem vazamento não, né Rogério? Não Aí moça, dá pra ver aqui, ó Por cima mesmo dá pra ver aqui, né? Ficou legal Abraçadeira amassada Aqui na frente do rolamento Aparenta ter vazamento também É, osso E aí, cara Tirou aqui a roda Esse lado aqui vai ter que desmontar todo Pra refazer O cara deixou O rolamento No canto errado A abraçadeira não apertou o suficiente E o rolamento tá no canto errado Na posição errada Do lado de lá O Rogério conseguiu Pôr no canto sem desmontar Mas aqui vai ter que desmontar de novo Tirar o semieixo fora Pra poder Posicionar o rolamento No local correto É isso Vamos lá Aqui moçada O lado que o Rogério teve que desmontar Teve que destravar aqui a triseta de novo Pra poder virar O rolamento Que o cara montou De ponta cabeça Além de não ter fixado bem na abraçadeira Junto à caixa de marcha No lado da abraçadeira grande O rolamento tava ao contrário Pronto Botou aqui no canto já Tá ficando Uma Belezura agora Quero ver Esse danado Vazar ainda Tá sendo feito Um capricho agora E se ficar ruim Eu volto E se aparecer vazamento de novo Eu volto de novo Não sossegue com a resoluência Acho que dessa vez vai ficar legal Galera Precisava trocar aqui Essa bombinha Do O equipador do para-brisa Aproveitei que o carro tava aqui Com a roda desmontada E Suspenso do macaco Tirei aqui Essa proteção aqui da caixa de roda Aproveitamos pra dar uma mostrada aqui Por dentro Quando tá em bom estado E troquei aqui a bombinha Que injeta água no para-brisa Aqui já Recolocando a proteção Da caixa Aí estava Com os parafusos todos no canto Tudo ok Amontei aí a proteção Aproveitando aqui Tava tudo desmontado Vamos testar aqui agora Aí Olha só hein galera Dezenove reais Valeu moçada Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau